Bom dia! Estamos aqui em Jericoacoara, eu e minhas migas, como vocês já devem ter visto. E hoje vai ser um dos melhores dias, porque vai ser o dia que a gente vai fazer passeio para as dunas. A gente vai tomar um café da manhã agora e daqui a pouco, 9 horas da manhã, o bugre vai chegar aqui. E aí, bug ou bugre? Uma boa enquete, bug ou bugre? Ele vai chegar aqui e a gente vai fazer nosso passeio. Então, até já! Amigas, vocês estão prontas, porque já são 9 horas. Nosso bugre vai chegar. Bug ou bugre, não sei ainda. Vai chegar. Gente, eu estou ouvindo o barulho de bugre. Será que ele chegou? Será? Nosso bugre, mentira que é azul. Todo mundo sonhou com coisas azuis hoje. Oi, bom dia, tudo bem? Thaísa, é um prazer. Qual é o seu nome? Elit. Elit. Ah, tá. Elit. Tudo jóia? Tudo bem? Esse aqui é o bugre. Opa! Moço, o senhor é radical? Muito. Isso aí, ó. A cara da Bia já. Alguém tem medo? Eu. Mas assim, dane-se, tá? Deixa pra lá. Vamos radicalmente. Obrigada. Tem que ser. Pode ser. Eu acho que a Bia vai querer ali embaixo. Muito cuidado com essa parte que é o escapamento, tá? Sempre sobre pelas laterais. A gente vai descer dunas de aproximadamente 70 metros. Quando a gente chegar lá, a gente vai encontrar alguém que filme a nossa descida. A câmera ali? É, mas se com a pessoa lá embaixo também filmando, pegando bug assim, ó. Tá repreendido em nome de Jesus. Assim como? Assim? Assim, são bem íngremes, viu? Assim. Ah, moço. Mas cai dali? Passando as dunas, nada. Tem, tem? Não. Passando as dunas é... Tem casa, a gente já olhou no jornal, tá? Não, a gente já botou no Google. E a LTE é maravilhosa. Com a LTE é seguro? Eu acho que vou ficar sentadinha aqui embaixo. Nossa, eu tô aqui. Ih, tá bom. Então partiu? Partiu. Me diz se o Elyther não é o melhor bugueiro do mundo. Olha isso. Aqui, agacha em tudo. Então, nós vamos fazer dois dias de passeio. Tem o passeio pro lado oeste e pro leste. Hoje nós estamos indo pro lado oeste. Então vamos. Tchau, tchau. Estas piscinas se formam por causa das chuvas, né? O inverno foi muito bom. Fazia dez anos que não tinha um banho é. Daí ficou tudo cheio. O solo aqui tem formato de bacia. E a areia fininha, ela consegue absorver a água muito rápido. Aham. E aí ela dura. E ali é o tobogã. Como é a água da chuva, é a água doce. Ai, muito bom. Gente, agora a gente vai descer a duna que é a mais alta. Que ele falou que tem 70 metros. Cara, não dá pra ver, né? Eu acho. Só dá pra ver que não tem nada. Tipo assim, é uma coisa sem nada. Jesus amado. Que medo. A gente chegou aqui no Lago Grande de Tatajuba. E é onde a gente vai descer na tirolesa. Quinze reais e pode descer três vezes. Olha isso, gente. Tem uma pessoa descendo agora. E aí desliza lá na água. Muito irado, muito irado. Olha o perninho de princesa. Espera aí, eu não sei se eu tô confiante, não. Como é que tem que ser, gente? Eu não tô confiante, não. Rapidinho, você tem risco de cair? Ah, eu tô com medo. Não sei se eu quero, não. Tem muito tempo. Muito obrigado. Muito bom, dá muito medo. Na hora que você vai descer, porque a sensação de que, caraca, ferrou muito. Mas depois você vê que é gostosinho. Muito bom, cara. Tem também aqui do lado Da caída do tobogã Tem uma tirolesa Só que a gente não quis ir na tirolesa não A gente achou mais radical o nosso tobogã E a gente não tá afim agora Vê se vocês conseguem ver Dá pra ver? Não Aí cai ali Nós chegamos aqui no lugar que é no meio das dunas Que eles chamam de ponto de apoio Ponto de apoio, é Que é onde tem alguns restaurantes Mas assim, não tem luz, não tem água encanada Que falam, é tipo bem Ecológico, né, digamos assim Então aqui estão os buques parados com os restaurantes E aqui, olha, é uma das lagoazinhas E assim, a gente come ali Ou lá dentro do restaurante Ou aqui com o pé na água Muito bom E tem vários stand-ups também pra alugar Acho que tem canoa também É que hoje Estamos fitness Moço, vai caprichar o nosso almoço Sabe o que vai acontecer? A gente A vida é feita de escolhas A gente prefere não beber um álcool pra comer uma macaxeira frita De cortesia da casa De cortesia Gente, é equilíbrio A gente não quer beber álcool Mas o nosso equilíbrio vai ser A gente vai comer um pouco de macaxeira frita Mas também a gente vai fazer atividade física todos os dias Então assim Cada um com as suas preferências Tipo, acho que quando você começa a se alimentar saudável Às vezes você Tem que ver o que você gosta de verdade Que calorias valem realmente a pena você comer Entendeu? Gente, olha Ótima dica pros veganos É que esse tal de baião Tem dois grãos É, tem dois grãos diferentes Leva arroz e feijão Aí come com uma saladinha com os leguminhos Uma farofinha Topíssimo Acabou Eu não quero nem ver como é que vai estar meu cabelo De repente acho que não vai passar nem Ó aqui Já agarrou Já agarrou Mas já leu a pena Gente, maravilhoso Muito bom Mas amanhã tem mais, né? Uhul Chegamos Na nossa pousada Casa Lou Ai, a gente amou Que isso? A gente tem que agradecer Melhor fotógrafo Sabe tudo, né? Gente, vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo as fotos Vai lá no Instagram Pra vocês verem as fotos Da viagem E vocês não tem noção Que ele sabe os melhores lugares Vamos ali tirar foto Bota a perna assim Bota a cabeça mais pro lado Faz um risinho não sei como Olha pro horizonte Que nem blogueira Amamos Aí, aí, aí É pra contar É, a história é pra contar Eu vou levar pra costureira Pra fazer bainha Vai ficar mara Nossa, eu tô aqui bem queimada, hein? Tô bem queimada Cara, me perdoem Porque eu falo olhando pra mim mesma Me admirando Desculpa, eu não consigo Eu não consigo olhar pra camerazinha Mas vocês já me criticaram disso Me corrigiram Vou tentar Gente, situação está crítica Pra pentear cabelo Bia já tomou banho Usou óleo de jojava Pra dar uma ajudinha Deu uma ajudinha? Peraí, mas ela não tá acordada Ai, caceta Ai, escrota Agora, olha aqui Olha esse cabelinho Olha esse cabelinho Olha esse cabelinho Que vai ser muito fácil Vai ser muito fácil Cabelinho de espiga de milho O meu é espiga de milho queimada Tá tão legal a viagem, gente Tô me divertindo muito A gente só ri de bobeira Tá ótimo Tem musiquinha ao vivo aqui, ó E a luz de velas Que romântico Nosso jantar romântico Quero o refrão Mais uma pra você comentar Chegamos aqui na pousada Ai, o gato doido E eu queria mostrar pra vocês Como é muito linda E fofa A pousada Meu Deus Olha o gatinho Ele é muito doido Ele dá uns sustos na gente Que vocês não tem noção Não, mentira Olha que linda Tem uma árvore aqui No meio do caminho, olha E é isso, gente Agora a gente vai dormir Que amanhã a gente tem Nosso segundo dia de passeio A mãe a gente tá indo Pro nosso quarto dia de viagem E vai ser nosso segundo dia De passeio de bug E é isso Boa noite Que amanhã a gente vai acordar cedinho Tchau, tchau Bom dia Nosso quarto dia, né Quarto dia aqui Ai, eu não sei nem como é que tá mais A divisão dos vídeos Não sei como é que vai ficar Não sei se a gente tá no primeiro vídeo Terceiro vídeo, quarto vídeo Não sei como é que vai ser Mas bom dia Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Por via das dúvidas Eu já tô pronta há muito tempo Porque eu fiquei passando hoje Cedo as fotos Os vídeos pro editor Pra ele já ir fazendo E as outras bonitinhas ainda estão Em pijamas Agora a gente vai tomar o café da manhã Eu tô morrendo De fome Vou tomar meu shotzinho matinal E meu café da manhã E é isso Vamos lá Vamos pro lado leste Coitado dele Vai aguentar a gente de novo hoje Eu passaria o ano inteiro Eles correm 10km todo dia Luta é jiu-jitsu Muay Thai, taekwondo Surpa Surpa, joga bola E por que tudo emagrece? Eu gosto de cerveja A gente chegou agora na barrinha Aqui é a praia Aqui do nada tem dunas Com lagoas naturais Você vai saber jogar Porque a gente é muita experiência Não vai passar vergonha não Que eu vou postar Se tu fizer feio Amiga, mostra como teu cabelo tá bom Vai, vai, vai Pode ficar em qualquer lugar Não perde Nenhum vento vai arrancar isso daí Tô um pouco desesperada Amiga, mas eu acho que é pior Não pode isso, isso vai quebrar o teu cabelo todo Por causa da areia Tem que quebrar o teu cabelo todo Amiga, tem muita areia e sal Isso gera atrito no fio Sabe muito bem Que a gente nunca teve Missão cabelo Que nota você dá pro seu cabelo, Bia? Dó Deixa ela beijar Se ela quer até Vamos lá Descobrimos que o Alchemist É o beat club mais famoso do Ceará Rola festa aqui Mega estrutura, né? Ali é uma área vizinha Então, pra entrar é 20 reais por pessoa No beat club Mais do que você consumir aqui, né? Pra ficar lá na área VIP Tem que pagar um valor também Sem por pessoa, sem consumação Sem consumação Olha que lindo, gente E tem stand-up também Ah, e aqui é pra tirar foto justamente? Várias fotos lindas Que dizer desse almoço Que é um peixe com molho de camarão Purê de batata, arrozinho Esse é um polvo crocante Com batata, brócolis, tomate, cereja E arrozinho Gente, eu tava conversando aqui com o moço do Alquimiste E ele tava me falando que Realmente, por esse ano ter chovido muito Muito mais do que nos últimos 10 anos Antigamente Isso aqui tudo era areia Não era água, gente Tudo, tudo isso aqui Tudo era areia E que a água começava ali Olha, onde estão essas boias, tá vendo? Olha que bizarro, gente Ou seja, Iriquacuara é assim Cada ano que você vier Ou até mesmo dependendo se você vem em julho Ou vem em dezembro Tá diferente, sabe? Isso eu achei bem legal, bem legal Nunca vai tá igual Não sei com que coragem A gente vai 1. Treinar 2. Tentar passar um creme nesse cabelo Que tipo assim Ó, a gente vai passar aquele mesmo cremezinho que eu mostrei no outro vídeo Não sei se vocês lembram É um do salão que tem em alguns lugares do Brasil Mas eles também vêm ali pela internet Que se chama Spadius Esse salão Vou deixar aqui na descrição o link do site deles Primeiro a gente tenta partir o cabelo em dois Só que assim Não sei o que vai acontecer Aí você bota um pouco da proteína Cheio de areia E um pouco Do PP Cream Mais ou menos a mesma proporção E aí passa em uma metade Aí depois faz a mesma coisa pro outro lado É bom botar antes de treinar Também gosto de botar óleo de coco Ou algum outro produto pra deixar agindo no cabelo Nós montamos um circuito Que tem quatro estações Uma é pular corda A outra é ficar correndo de um lado pro outro De lado mesmo A terceira é um abdominal E a quarta é um agachamento Então o que a gente vai fazer? Um minuto em cada estação Eu tenho um aplicativozinho Aqui Que meu professor maravilhoso Pedro me indicou Que se chama Hit Tabata Não sei Acho que devem existir vários Enfim Aí eu coloquei um minuto Com dez segundos de descanso Que é o tempo da gente mudar De estação E a gente vai repetir Essas estações todas Esse circuito inteiro Cinco vezes Melhor passeio Primeiro dia de bug Primeiro dia de bug foi pro lado oeste Que a gente fez com a empresa do Derek Nosso motorista foi o Eliter Que trabalha pro Eliter Eu vou deixar as informações deles aqui Na descrição do vídeo Pra vocês entrarem em contato Que realmente foi muito bom